Então, vamos fazer um vídeo montando a nossa árvore de Natal E com participação especial de Tantantantã E aí, Tantantantã E aí, Tantantantã E aí, Suelen Cadê Suelen? Vem cá, Suelen Vem cá, ai meu Deus Suelen E aí, eu pedi uma maravilha bem a caráter E o Duque e as criancinhas que estão em ter ditado Com participação tão bem especial de Aurora E a Emily, gente, peraí Emily Todo mundo, olha Tudo, olha, uma equipe, tá? Pra poder montar uma árvore E aí, eu pedi uma árvore de Natal O que é isso? É o Au Au É o Au Au O Duque de olho tomando conta da Aurora, gente Aqui, aqui o Au Au É o Au Au? Você vai botar o Au Au? Bota o Au Au aqui Parece mais um cavalo Do que é o Au Au É um cavalo Como tu faz essa merda? Pois, ficou Ai, ele tá botando tudo aqui na mergulha Pois, tudo mergulha É um bengalho E aí, filha, vai, volta aqui E aí, olha aqui Isso, olha isso aqui Será que é uma bengala? É estrela, não, isso aqui é uma neve É um floco de neve Um floco de neve Aqui mais, ó Aqui mais Aqui mais Aqui mais Toma, bota a bolinha lá Tem que botar a bolinha aqui, ó Ó, tem que botar a bolinha, ó A bengalinha Tem que botar tudo lá Olha, ó Tem que botar Cadê? Mostra pra mamãe como é que bota Ih, olha o outro cavalinho Viu? Quanto cavalinho que nós temos Cheio de cavalinho velhinho Cadê o cavalinho maior, né? A gente não compre nada há muitos anos Por quê? Oi 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 Meu pai Natal! A barbara dele tá suja de poeira Do Natal eu gosto de botar isso aqui E o pai Natal vai feitar aqui Põe aí Que legal, meu amor! Põe aí Música... E esse foi o resultado da montagem da árvore de Natal Eu tenho essa árvore há 5 anos Desde o nosso primeiro Natal aqui eu já tinha essa árvore E não compro nada, gente Eu só vou guardando e vou montando Guardo e depois eu remonto sempre Olha, eu espero que vocês tenham gostado A participação ilustre dessas crianças Gente, eu tava por incrível que pareça Esse Natal a minha mãe vem pra cá E com meu irmão Vai tá a família toda aqui E eu tava desanimada Por incrível que pareça eu tava desanimada Porque dá muito trabalho Mas a Isabelle botou pilha Ficou cobrando Vamos montar por causa das crianças As crianças têm que montar Vamos montar árvore de Natal E aí, minha filha E aí a gente se animou, né? Ela botou pilha e a gente veio E tá aí, gente, olha E aí, acabei montando a árvore Por conta das minhas pituquinhas Por conta das minhas pituquinhas E é isso, gente Vocês já montaram a sua árvore E a gente demorou a montar Mas tá montado Olha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Fiquem com Deus E até a próxima Olha, não esqueçam de compartilhar Aqui é a Suelen Comentar, compartilhar e curtir Olha, fiquem com Deus E até a próxima Ah, me sigam no Instagram Beijos Tchau Me inscreva e comenta Dá tchau E é tudo Ah, cadê a Suelen? Beijo Eu tava esquecendo Pra falar Mas as crianças Cadê ele? Aí Ele não veio O que foi? Quatro Tchau 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 Tchau